Se terminou, por nada se afastou, e nunca mais se vi Quem sabe cantar? Mas, você me vale dois reais, e agora tá correndo atrás Eu quero mais, que você se foda, a paz minha é outra Eu quero mais, que você se foda, a paz minha é outra Eu quero mais, que você se foda, a paz minha é outra